A Comunidade da Figueira em Mariana realiza a primeira feijoada solidária que tem como objetivo arrecadar recursos que vão ser utilizados no dia a dia dos alunos da entidade. Saiba como participar dessa ação solidária na nossa entrevista de hoje. A Comunidade da Figueira, juntamente com a Sociedade São Vicente de Paula e Amigos, realiza sua primeira feijoada beneficente. Quem traz mais detalhes do evento é a coordenadora Solange Ribeiro dos Santos Reis. Olá Solange, quando acontece a feijoada aqui na Comunidade da Figueira? Bom, dia 15 de maio, a partir das 11 horas até as 16 horas, será um sucesso a nossa primeira feijoada beneficente da nossa Comunidade da Figueira. teremos com a participação do Marcelo de Oliveira e toda a sua banda Brincadeiras com as Crianças, será um dia, uma tarde de louvor, uma tarde muito alegre com todos os nossos, a turma da nossa Comunidade da Figueira. Solange, e quem quiser participar, como faz para comprar o ingresso, para participar dessa ação tão legal e beneficente que vai ajudar tanta gente? Olha, os ingressos já estão sendo vendidos aqui na nossa casa, a rua Cônigo Braga, número 279, bem pertinho do Sagarana, aqui na Chacra. E em vários outros locais, algumas repúblicas, em Ouro Preto, farmácia, em Mariana, já estão vendendo. A vontade. Solange, a Figueira, nós sabemos que é uma comunidade que atende várias famílias, vários alunos. O que a Figueira também está precisando neste momento? Bom, nós temos aqui 65 alunos com deficiência e, na verdade, nós acolhemos 65 famílias. E você sabe, é uma casa filantrópica, é uma casa que vive de doações. E nesse viver de doações, tudo, com tudo amor, que seja com um alimento, um leite, nós gastamos em uma média de 18 litros por dia, a carne, que é muito mais difícil para a gente conseguir aqui na nossa comunidade, produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo, tudo seja muito bem-vindo. Quem quiser doar, é só procurar a comunidade da Figueira aqui. Com certeza, com muita alegria, com essa turma maravilhosa, sejam todos bem-vindos. Venham conhecer a nossa casa, a nossa casa que é de amor. E nós temos uma frase muito linda, quem quer conhecer um pedacinho do céu, vem à nossa comunidade da Figueira. Se a pessoa quiser comprar um ingresso ou fazer alguma doação, existe um telefone de contato, um e-mail? Sim, aqui nós temos o telefone fixo 3557-2179. O nosso e-mail é comunidade.figueira.com.br E o nosso e-mail, que funciona mais, é o nosso Facebook, comunidade.figueira. Está pipocando. Qual é a mensagem da Figueira? Sejam todos bem-vindos! E o nosso e-mail é comunidade.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira.figueira